Você já se perguntou se a pedagogia é pra você? Talvez você tenha pensado assim, vou ser professor da educação infantil ou vou seguir qualquer outra área da pedagogia, não importa? Mas será que isso é pra mim? Aí você fez testes vocacionais, você procurou saber sobre o que o pedagogo faz, quando o pedagogo ganha, quais são as opções de atuação. E você falou assim, ok, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Só que você já reparou que algumas pessoas, quando começam a trabalhar, depois da faculdade, se arrependem? Então se você tem esse medo e você quer ter certeza que a pedagogia é pra você, assista esse vídeo todo. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que mais ou menos 100% das chances de trabalho será dentro de uma escola. Então pensa aí, toda a sua educação básica, que você estava dentro de uma escola como aluna, é claro que o ponto de vista é diferente. Mas qual é a sua sensação ao lembrar desse ambiente, que vai ser o seu ambiente de trabalho aí até você se aposentar ou criar coragem pra trocar de profissão? Pensa nisso. Outra coisa que é bom ter em mente é que você vai trabalhar com crianças na educação infantil, crianças bem pequenininhas ou com crianças um pouquinho maiores no ensino fundamental ou dependendo da área que você resolver atuar, você vai trabalhar com adolescentes no ensino médio. Se você for especialista da educação, orientador, você vai lidar com adolescentes. Se você trabalhar no ensino médio normal, dando alguma disciplina pedagógica dentro do curso, você vai trabalhar com adolescentes. Quando você pensa nessas possibilidades de trabalho com crianças em qualquer das faixas etárias, o que você sente? É pra você? Você se sente confortável com essa possibilidade? Mas aí você fala, não, mas eu vou trabalhar na escola, ok? Eu não preciso trabalhar com criança, eu não preciso trabalhar em sala de aula ou ter contato com os alunos. Eu posso trabalhar na secretaria, que eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar da parte administrativa, folhas de ponto, folhas de pagamento, Essas coisas que eu vou analisar, eu vou lidar com isso, vou ser o braço direito do diretor. Não vou precisar lidar com crianças. Sim, mas você vai lidar com professores. Se você não quer ser um profissional, talvez frustrado, você vai lidar com alguns profissionais que estão frustrados. E aí, o que você acha? Lidar com o professor. Porque se ele não assinou a folha de ponto, você vai ter que ir atrás dele e procurar saber O que aconteceu, fulano? Você não veio da aula? Você esqueceu de assinar? E aí, eu já vi situações bem desconfortáveis com o secretário da escola. Mas você pensa assim, mas eu vou estar acima disso, eu vou ser chefe, porque eu vou trabalhar na gestão. Primeiro, eu acho que você vai ter que ter um tempo de sala de aula, vai ter que passar por isso pra ir pra gestão da escola, pra ser diretor da escola. E quando você for diretor, você não só vai lidar com as crianças, né, e com todos os problemas, todas as questões das crianças em suas faixas etárias, mas também vai lidar com o professor. Que é, como nós dizemos aqui, nós acabamos de falar, alguns professores são profissionais bem frustrados. E isso faz eles terem um péssimo humor, faz eles empurrar o trabalho com a barriga, e você vai ser chefe, você vai ter que cobrar várias coisas dessa pessoa que não está disposta. Então, pensa nisso também. Aí você fala, não, mas eu sei que eu posso trabalhar fora da escola, porque tem a pedagogia jurídica, a pedagogia hospitalar, a pedagogia empresarial, mas mesmo assim, você vai lidar com pessoas e você vai trabalhar com educação. Se você trabalha com a pedagogia hospitalar, em hospitais, você vai lidar com o aluno numa situação muito delicada, porque ele vai estar internado e ele vai precisar receber esse atendimento pedagógico no hospital, para ele continuar os estudos dele. Olha a situação que esse paciente se encontra, que esse aluno se encontra. Ele é paciente em um hospital e vai ficar internado por meses. Então, não é uma coisa simples de lidar. Se você está na pedagogia empresarial, você vai lidar com adultos, muito provavelmente, com equipe de profissionais. Você tem que identificar ali quem não está se desenvolvendo, como deveria, e você vai ter que trabalhar com esse profissional que tem algum déficit no desenvolvimento, descobrir, trabalhar e fazer ele superar, ajudar ele a superar essa dificuldade. Também não é um trabalho simples. Você tem que estar apaixonado pelo propósito de ser pedagogo, para poder realmente ingressar nessa profissão. Pensa no estudo que eu estou te falando, mas ainda não acabou. Aí você fala assim, eu sei que pedagogo pode ter uma clínica, trabalhar com um psicopedagogo, que faz também parte da pedagogia hospitalar, mas eu posso ter a minha clínica separada, vou trabalhar com saúde também, mas eu vou ser minha chefe, eu vou decidir quem eu atendo, eu vou ter minha clínica e pronto. Só que você vai lidar com crianças que têm necessidades educacionais especiais. Você vai lidar com crianças que têm síndromes, transtornos, têm déficits variados, não conseguem aprender por um motivo ou outro. Você vai ter que trabalhar, óbvio, com a ajuda de outros profissionais, também da área da saúde, um psicólogo, um neuro. Mas você tem a necessidade de ajudar nesse diagnóstico e também de ajudar essa criança a superar esse fator que atrapalha o desenvolvimento dela. Aí você pensa assim, não, mas isso tudo é muito difícil, muito complicado, não quero. Eu vou ficar na educação infantil, com os pequenininhos, bonitinhos, que estão lá crescendo ainda, se desenvolvendo, são fofinhos. É esse pessoal aí que eu quero trabalhar. É com essa faixa etária que eu quero trabalhar. Mas você tem que entender que na educação infantil, o lúdico é muito importante. Então trabalhar com brincadeiras, faz de conta, músicas, teatro, que entra aí na ideia do faz de conta, trabalhar com a criança para que ela se desenvolva não só intelectualmente, mas também de forma motora, né? Coordenação motora grossa, coordenação motora fina. Você tem que elaborar atividades que sejam lúdicas, que sejam interessantes, que vão prender a criança na atividade, que vão estimular elas, elas vão querer fazer aquilo. E essa atividade tem que ter um propósito de ajudar no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento motor dessa criança. E tem mais, quando a gente trabalha com a educação infantil, não é só o ato de educar, mas você também precisa cuidar. E você tem que cuidar de forma muito equilibrada, porque você tem que deixar a criança descobrir as coisas, sabe? Andar, caminhar, correr, fazer coisas em que ela tenha autonomia, que ela desenvolva autonomia, mas você também tem que cuidar, porque ela não pode se machucar. Então você tem que equilibrar essas duas coisas e fica difícil. Não é um trabalho simples, não é só achar a criança fofinha e dar um papelzinho para ela colorir, entendeu? Não é só cortar EVA e colar na parede para ficar bonitinha a sala. Tem muitas coisas envolvidas quando se lida com educação e quando se trabalha nessa fase da educação infantil, que o desenvolvimento é muita coisa em pouco tempo, sabe? A criança, ela vai se desenvolvendo e descobrindo muitas coisas. Ao mesmo tempo, e essa descoberta, esse desenvolvimento, ele precisa ser guiado de forma pedagógica. Não é um trabalho simples também, é isso que eu quero dizer. Aí você falou assim, não desisti da educação infantil, vou ficar no ensino fundamental, porque aí as crianças já são mais velhinhas, vou pular essa fase de alfabetização de primeiro e segundo ano, vou ficar aí no terceiro até o quinto ano, e as crianças já conseguem copiar as coisas do quadro. Elas têm mais autonomia, conseguem fazer as coisas sozinhas, assim, é melhor, né? Eu vou ficar nessa fase. Mas você tem que entender também que todo o trabalho de professor, ele é feito na escola e é feito em casa. Então, o processo avaliativo da educação infantil é de um jeito, o processo avaliativo do ensino fundamental, aí, do terceiro ao quinto ano, vamos colocar assim, que já saiu da fase de alfabetização, é diferente. Você também vai ter que elaborar suas aulas, planejar, você vai ter que corrigir os trabalhos, você vai ter que prestar atenção aonde um dos seus alunos está agarrado, não consegue progredir, não consegue se desenvolver, trabalhar nisso com ele. Professor não pode ser preguiçoso, tem que trabalhar com o propósito de ajudar mesmo a todos os seus alunos. Então, mesmo você tentando fugir daquilo que parece muito complicado e difícil, você não vai conseguir, porque tudo exige muito de você. Então, outra coisa que eu quero falar pra vocês, se eu não me engano, o professor está no terceiro lugar da lista dos profissionais que sofrem de burnout. Então, vocês conseguem aí visualizar o quanto que a profissão é estressante, o quanto você tem que se esforçar, tá? Não deixar ninguém te pôr limites, mas você tem que conhecer os seus limites e talvez superar eles ou chegar até ele, até esse limite, pra dar o seu melhor em prol dos seus alunos, em prol daqueles que dependem da sua ajuda, que vão receber conhecimento, que vão se desenvolver com você intermediando esse processo. Você tem que se superar e saber, tá? Esteja consciente que provavelmente a sua remuneração, o seu salário, não vai ser compatível com esse esforço. E aí que entra o estresse e entra o burnout. Então, tenha clareza nesses pontos que eu falei com vocês, tá? Eu já trabalho há anos em escola, eu já vi muita coisa, mas eu sei, eu tenho consciência que eu ainda não vivi uma rotina extremamente estressante de um professor, que tá na escola o dia inteiro, que tem várias turmas, vários diários, vários trabalhos e provas pra corrigir. Eu sei que eu não passei por isso ainda, mas tudo isso que eu falei pra vocês é real e tem muito mais. É só isso que eu tenho pra dizer pra concluir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, curta, compartilha com toda a galera aí que tá estudando, qualquer curso de licenciatura, pra eles terem uma noção do que espera por eles. Inscreva-se aqui no canal e a gente se vê no próximo. Tchau!